Só quero, só quero ver você 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 Porque é que os anjos veem Os anjos vêm que os fazem cantar sobre Deus O que é que os anjos vêm que os fazem cantar saudades Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crer Não tereça, mas tenha a vida eterna A Bíblia diz A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar O ouvido do Senhor não está tapado Para que não possa ouvir Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará O Senhor não está acolhida para que não possa ouvir o seu filho